Muito bem, voltamos para o setor policial. O esgoto da sua rua transbordou, o cheiro tá difícil aí na hora do almoço, mas a culpa não é da companhia de água e esgoto e nem dos funcionários da terceirizada que presta o serviço. A culpa sabe de quem é? É dele, o mão leve, o famoso sou usuário, doutor, que teria furtado cabos elétricos de sete estações de bombeamento de esgoto aqui em Três Lagoas e Alfredo Neto tem os detalhes aí deste homem. Foi preso? Foi, Zé, foi preso em flagrante assim que os funcionários da MS Pantanal, que é a empresa que administra a captação e também aí o tratamento de esgotos residenciais de Três Lagoas, foram fazer vistoria em um local utilizado ali como uma bomba elevatória de esgoto no bairro Nova Três Lagoas. Esses funcionários, Israel, eles têm sofrido com a alta demanda de manutenção nessas localidades conhecidas como ETAs, bombas elevatórias. Os locais servem para receber o esgoto das residências, aonde são bombeados para a rede mestra e depois levados para a central de tratamento. Esses locais, Israel, são monitorados por alarme e vêm sofrendo com os constantes furtos, aonde os criminosos arrombam o local, tiram os cabos elétricos e levam. Durante esse trabalho de rotina, os funcionários passaram nessa unidade elevatória que fica no bairro Nova Três Lagoas e olharam ali e viram que estava tudo tranquilo e resolveram então ir embora. Só que no momento que eles voltavam para a picape, eles estranharam que o gerador de energia funcionou do nada, sem ter um motivo. Os mesmos tentando ver o que se tratava, quando perceberam, viram o malandro sair por um buraco da parede e tentar fugir pelos fundos. Os funcionários conseguiram segurar o rapaz até a chegada da Polícia Militar no local, que foi chamada por eles. Polícia Militar que deu voz de prisão a esse suspeito de ter praticado furto em sete estações de elevação de esgoto aqui em Translagoas nos últimos dias e que tem demandado um alto serviço desses trabalhadores. O suspeito disse que não estava furtando, ele só teria entrado no local para poder usar crack com segurança porque ele não queria furtar. Mas não explicou por que ele quebrou as paredes ali do local para poder acessar o interior e porque ele estava cortando os cabos e estava com alicate. O mesmo disse que seria somente o usuário, mas recebeu voz de prisão em flagrante, foi levado para a delegacia e todo o dano causado por ele ali na unidade, a qual ele cortou os cabos de energia do disjuntor de energia, cortou também os cabos do fundo. Além da cerca que foi danificada, foram todas fotografadas e anexadas ao boletim de ocorrência para que o mesmo seja usado contra ele assim que a promotoria receber a denúncia. Agora a polícia pretende que o mesmo fique fechado em flagrante e que a justiça aceite a prisão do mesmo transferido para o presídio de segurança média para que ele pare de dar um pouco de trabalho. Já que essas bombas, Israel, assim que elas são danificadas, quem paga o prejuízo maior é a sociedade porque o esgoto a qual essas residências são atendidas acabam transbordando por conta da falta de sucção dessas bombas, acabam dando mau cheiro, transtorno para os moradores dessas localidades. Entre os bairros a qual foi danificado, Nova Três Lagoas, também Jardim Alvorada, Oiti, Acácias, entre outros bairros e as características do suspeito é a mesma a qual foram repassadas por testemunhas que presenciaram o furto em outras localidades. Esse cidadão que já estava sendo cuidado pelos funcionários para que o mesmo fosse entregue para a polícia para poder parar de dar essa dor de cabeça. Israel. Israel.